É, no xadrez 2.0, que eu tô implementando, quando eu for o dono da feed, o jogador pode escolher um momento da partida pra chamar o árbitro pra tirar uma foto e publicar nas redes sociais, e o árbitro escolhe se permite ou não, se, por exemplo, a posição for muito ganha, se for uma humilhação ao adversário, o árbitro pode se negar. Mas se for uma posição que o árbitro acha, é, você vai publicar e vai se dar mal, vai permitir o contra-ataque da cornetagem, o árbitro pode permitir, publica e segue o jogo, entendeu? E uma outra implementação que eu quero fazer é o arremate ao gosto do freguês. Quando você tem cinco jogadas no cardápio de arremates, todas ganham, e aí você pode parar o relógio, chama o árbitro e fala, eu gostaria que o meu adversário escolhesse. Eu tenho esse cardápio de cinco jogadas, eu gostaria que... Aqui fica a escolha do meu adversário, por favor, escolha. Eu te dou essas cinco opções do cardápio.